I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, but the faith is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'm gonna show up I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, but the faith is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'm gonna show up Salve, salve rapaziada, seja muito bem vinda ao nosso canal Tiaguinho Vlog, dá uma olhada na carga rapaziada A locomotiva gurizada, você tá doido, deixa eu posicionar aqui gurizada, tudo aqui, obrigado amor Deixa eu posicionar tudo aqui rapaziada, as câmeras, vamos dar uma saída ali do caminhão pra vocês verem rapaziada, a carga Dá uma olhada aí rapaziada, tamo no Scaniazão gurizada, 8x4 positivo, ó a carga rapaziada Cê tá doido gurizada, ó os câmeras aí rapaziada, tamo montando ele aí devagarinho, botei as rodinhas pretas, as bandinhas polidinhas E é isso aí gurizada, vamos botar marcha, então é isso aí gurizada, começando mais um vídeo aqui no nosso canal Tiaguinho Vlog Tamo aqui no Trucks of Europa E3 rapaziada O dia tá amanhecendo aí, vamos se botar gurizada Vamos se botar, vamos ver o trabalho de suspensão do caminhão, como sempre Vamos se botar rapaziada, ali pra cidade de Nancy Dá uma olhada na suspensão do eixo gurizada, olha o eixo do caminhão ali ó, olha o eixo Olha isso, ah moleque, você tá maluco Então vamos se botar gurizada, que agora a gente tem caminhão pra andar hein Agora a gente tá de Scania gurizada, botei o buzinão marítimo Então é isso aí rapaziada, episódio 13 gurizada, até a cidade de Nancy, positivo Eu acho que é o 13 né rapaziada, hoje é o 14, acho que é o 13 ainda Motorzão V8 tá gurizada, vai tomando Não vamos abastecer aqui rapaziada, talvez a gente abasteça mais pra frente aí, positivo? De fora do caminhão eu sou péssimo rapaziada, meu Deus do céu Sou péssimo gurizada, de fora do caminhão sem condição Então é isso aí gurizada, canais e páginas parceiras na descrição do vídeo Deixa um abraço aí a toda gurizada, GBM 1516 aí E é isso aí gurizada, o jogo é o Trucks of Europe 3, até a cidade de Nancy Episódio 13 rapaziada, bora que bora Agora eu não sei se é 13 ou 14 hein rapaziada Mesmo assim vai tá certinho pra vocês aí na... no título do vídeo gurizada Vê se a gente consegue fazer a print aqui agora rapaziada Ah, mas tem anúncio ali ó Pronto, agora foi rapaziada Deus me livre De fora do caminhão eu sou péssimo rapaziada Sol nascendo aí rapaziada Que lindo né gurizada, o gráfico do jogo né Cê tá doido Lindo demais rapaziada Hoje eu vou te mostrar um site que está Quase que bate Agora a gente tem caminhão gurizada Pra andar hein Barulhão do V8 então É tá doido Como é que estala rapaziada Estrala Olha como é que estrala gurizada Parece um helicóptero né rapaziada Cê tá doido Vê se a gente para pra abastecer o bruto aí gurizada De algum desses postos aí Passar o subidão aqui rapaziada A gente vai só na mediazinha Positivo Então é isso aí gurizada Pra você que não é inscrito no canal Não sabe o objetivo Procura saber o objetivo do canal aí rapaziada Se inscreve no canal Deixa o like, deixa o comentário Ajuda nós aí a chegar nos mil inscritos rapaziada Vamos que vamos Tamo quase lá Obrigado aí Obrigado aí Pelas 55 mil visualizações gurizada Ajuda nós Ajuda nós Bichão parece um helicóptero gurizada Cê tá doido Agora vamos só de mediazinha rapaziada Carga não tem muita pressa aí não Só de mediazinha ali Oitentinha Noventa Até porque tem bastante curva aí Na estrada também Positivo Mas agora a gente tem caminhão estabilizado Né rapaziada Andar de toco é só pra baú gurizada Mesmo assim é perigoso ainda E aí 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 Tá pesado rapaziada Você tá doido Freio motor rapaziada Massa né gurizada Parar no posto aí gurizada Dá uma abastecida Dá uma abastecida Preparar meu tereré também aqui Positivo Enquanto vai abastecer ali E já já nós tá de volta aí rapaziada 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 lembrando que é pilotagem totalmente diferente Positivo gurizada World Buzz World Truck Universal Truck Grand Truck Trucks of Europe 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 É totalmente diferente gurizada As pilotagens tá Não tem nada a ver um jogo com o outro Vamos trazer também o jogo aqui O Trucks of Europe Tá gurizada Atualizado Acabou de atualizar Vamos tá trazendo também pra vocês aqui Daqui a pouquinho vai ter Drive Jobs gurizada Vamos gravar em sala aleatória Positivo Cara a sensação é diferente demais Você com peso na curva Eu imagino que de verdade deve ser assim também É uma sensação meia doida Parece que o caminhão não vai fazer a curva Olha o estralado do BV8 Gurizada Você tá doido De 770 cavalos Tá bom pra vocês? E essa paisagem monstro né gurizada Deus me livre Você tá doido E essa paisagem monstro négou E esseator Tá bom pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Tá vindo aí novos caminhões, gurizada, novos cenários, novos trânsitos, novo trânsito, né, no caso, vai ficar bem bacana, gurizada, esse jogo. Esse ponto de apoio é pra dormir, mas a gente não vai dormir, a gente quer abastecer, já já a gente tá ali no posto, rapaziada. Escutar o estraladão, gurizada, no posto? Top, né, rapaziada? Quando você solta ele nas descidas, rapaziada, ele cai no chamado neutro monitorado. Sempre eu falo isso pra vocês aqui, gurizada. Vamos soltar de morro abaixo, gurizada, vai pegar uns 140 aí ou mais. Será que vai dar bug bater em parede invisível? Tem ninguém atrás de mim, ó. Tem ninguém atrás de mim, ó. Só de boa numa boa, gurizada Agora ele vai pegar em bala, rapaziada Agora tem que ficar esperto pra não perder o controle Não dá L Passou, gurizada, deu não Deu pra parar não, rapaziada Você tá doido, muito peso, gurizada Agora nem sei o que a gente vai fazer, rapaziada Vamos ver se a gente consegue ir à frente e balobrar Nem sei se vai ter desvio, gurizada Primeira vez que me acontece isso, gurizada Segurei, segurei no que deu Se não é da L Se tiver uma aberturinha aqui, eu passo pra lá Se não tiver... Ah, vai passar por cima da calçada Vai ficar feio, né, gurizada É aí mesmo, rapaziada Será que dá? Rapaziada, vai ser aí mesmo, rapaziada Será que vai? Agora eu não sei, hein E agora, rapaziada? Vai ou não vai? Foi o jeito, rapaziada Não teve jeito, não Fazendo bandaleira, gurizada Meu Jesus do céu E agora, gurizada? Será que a gente vai acertar a descida ali? Vamos ver Tá muito pesado, rapaziada Tá muito pesado Freio insegura Deu certo, rapaziada Desculpa aí, gurizada Passou passando ali Eu não tive culpa não Eu acho que o combustível chega lá Pra gente poder abastecer na cidade Então é isso aí, rapaziada Deixa seu like Deixa seu comentário Deve falar o nome do jogo errado Trucks of Europe 3, rapaziada Episódio 3 até a cidade de Nancy Eu acho que é 13, rapaziada Eu acho Se não for 13, é 14 Chegamos aí na cidade Graças a Deus Viaje aí tranquila A não ser a descida ali Que não dá pra frear muito, né, rapaziada Você tem que vir freando com antecedência A dirigibilidade do jogo Ficou muito boa, gurizada Ficou perfeito agora Antigamente era um pouco ruim ainda de guiar Ó, vai passar o sinal Ó, ó Freando tudo, gurizada Ó Você tá doido, rapaziada Tá muito pesado, gurizada Muito pesado, rapaziada Então a dirigibilidade ficou ótima, gurizada Do jogo Parabéns aí a Wanda 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 Parabéns aí, rapaziada Show de bola Então é isso aí, gurizada Daqui a pouquinho vamos ter Drive Jobs E depois, gurizada Truck Simulator Positivo Vocês vão querer ver Eu parar esse Esse caminhão na doca, né, gurizada Vocês são foda Eu não sei se eu dou conta não, hein, rapaziada Eu não sei se eu Esprendeu o eixão ali, né, rapaziada Olha o eixão, rapaziada Olha como é que se esprende Suspensa E você... E rapaziada, vou ter que voltar ao contrário lá embaixo, poder pegar espaço para manobrar. Ainda bem que a carreta vira, gurizada, as rodas da carreta viram também lá, aí ajuda. Mas vamos estacionar lá né rapaziada, vocês gostam de ver eu me lascar? Vamos estacionar lá para vocês, missão dada, missão cumprida. Primeiro tentar a gente tenta gurizada. Primeiro tentar a gente tenta gurizada. Aqui não é drive job não rapaziada, aqui o bagulho é real. Então é isso aí rapaziada, tá aí na doca. Beijo, abraço, partiu rapaziada. Tchau. 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 Tchau.